E me enxufoquei, mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Bom Giovanni, em primeiro lugar eu quero muito te agradecer por você estar me recebendo Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho é uma galerinha Cristiane, Camila, Gabriel, Graciele, Helena, o Calzinho Quem tá te dando esse presente com muito amor é o Valsir, a Elenilda Eu acho que são os seus pai e avós, mãe e avó de coração Isso é maravilhoso, eu sempre falo que vô e vó é pai e mãe com açúcar, maravilhoso E se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal pra você Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, Gi A primeira reação que muita gente tem, geralmente é olhar pra mim, pro meu carro Pra pessoa que tá recebendo a homenagem E a maioria das pessoas pensou assim, meu Deus que mico Que vergonha Tem aquelas mulheres que falam assim, Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas Vocês nunca vão receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim Se minha mina faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço E eu sempre falo pra esse homem Fique tranquilo, você também nunca vai receber Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer O que eu quero dizer pra você, minha amiga, é muito simples A gente tá aqui hoje, celebrando teu aniversário E hoje você tá completando 15 anos, não é isso? Aproveita, aproveita muito Que quando você tiver 18, você vai conhecer uma palavra chamada boleto Então aproveita cada minuto e cada segundo da sua vida O que eu quero dizer pra você É que tem muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor E a pessoa fala assim, meu, isso é muito brega Isso é muito cafona Mas eu sempre falo, olhem as famílias de vocês Olhem os seus vizinhos Vocês vão perceber que sempre o mais cafona e o mais brega Da nossa família é sempre o mais feliz E por quê? Porque olha o amor com amor Não com ironia ou deboche É a diferença, Giovana, entre ser feliz e estar feliz A diferença é gritante Eu sempre falo que as coisas mais importantes na vida da gente Elas não estão atreladas a dinheiro E eu vou te dar um exemplo Você pode ganhar uma calça, uma camisa, um sapato, uma blusa, um tênis E é maravilhoso receber Isso é um presente que tem valor Não Isso é um presente que tem preço Você quer saber um presente que tem valor? Pergunta pro neto Que não pode receber o abraço de um avô Pergunta pro neto Que não pode receber o abraço de uma avó Pergunta pro filho Que não pode receber o abraço de uma mãe Pergunta pro pai Que não pode receber o abraço de um filho Isso é valor As coisas mais importantes na vida da gente Elas não estão atreladas a dinheiro De verdade, minha amiga Eu não estou aqui pra fazer você pagar mico Ou passar vergonha A minha missão aqui é de alguma forma Pegar todo esse carinho, respeito e amor Que a sua família tem por você E transformar isso em algo visual Eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui Eu não ia falar, Giovana Mas como meu nome é Nelson Nome de fofoqueiro Eu vou te contar Eu tenho um canal no Facebook Com mais de 750 mil seguidores Eu tenho um canal no Youtube Com mais de 200 mil inscritos A gente é meio famosinho na internet Então Dá tchauzinho ali Porque Estamos ao vivo no Facebook Pode bater papas Que a nossa homenagem ainda merece Mas tenha certeza Parabéns, minha amiga Tá perto de você Onde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Onde eu queira ser o seu dono Isso é só um cuidado De pai, filha Eu te amo Te recebo essa mensagem com muito amor E com muito carinho Porque a sua família se entregou de corpo e alma Pra te dar esse presente Eu ia pedir o seguinte Dá só um passinho pra frente Isso, assim Agora junta todo mundo pertinho dela Tipo foto de família Vovó, fica do ladinho também Assim eu consigo filmar vocês Pra ficar mais bonitinho Receba essa mensagem com muito amor E com muito carinho Porque ela é Pra você Você está passando pela idade Que talvez seja a mais importante delas Os seus 15 anos Agora começa uma nova fase E de agora em diante Você não é mais aquela menininha infantil Você está entrando na adolescência As suas conquistas começam a ser mais exigentes As suas responsabilidades começam a ser maiores Ela está completando 15 anos Olha que bacana Espero que o sinal de internet fique bom aí Se estiver legal dá um toque pra gente aqui pessoal Como é bom ver o coração E o pleto de sonhos Você se sente mais madura Mais adulta Te desejo toda a felicidade do mundo Aproveite bem esta fase Porque ela não volta mais E nunca perca esse seu jeitinho negro Doce que só você tem Pois o tempo passa Que os aniversários chegam Mas o coração da gente Continua sempre mesmo Felicidades E parabéns Pela sua experiência Pode bater palmas Que a nossa homenageada merece A dedicação pra te dar esse presente Ela foi Tão intensa Ela foi tão Tão especial Tudo que você Tá vendo e ouvindo Tem Tem o toque pessoal Do seu vovô E E da sua vovó E eu tô muito feliz E muito honrado De estar aqui E quando eles me chamaram Pra te dar esse presente Eles falaram assim Nelson A gente morre de vergonha De falar no microfone Aí eu falei Vamos criar uma carta juntos E a gente vai Sanar essa sua Timidez Do vovô e da vovó E eu tenho Um recadinho pra você Que diz mais ou menos assim Essa foi a forma que encontramos Pra gritar pro mundo O quanto você é importante E especial em nossas vidas Se às vezes temos as nossas diferenças Se às vezes a gente fala não pra você Acredite Acredite Dói muito Mas talvez Quando você tiver a nossa idade Você vai entender realmente O que é dizer não O barulho mais gostoso Que alguém pode ouvir na vida É o da chave Ou o do portão Quando vocês voltam pra casa Porque quando vocês saem O nosso coração vai junto E a gente só consegue se acalmar Quando vocês voltam A gente sente muita saudade De quando você era pequenininha E ficava sempre do lado da gente E a gente conseguia ter um controle Hoje Hoje você cresceu Hoje você se tornou Uma mulher Uma menina que aprendemos a amar Respeitar Confiar Admirar E é muito difícil pra gente Lidar com tudo isso Mas a gente está aprendendo E saiba Que não importa quantos sonhos existam Se precisarmos renunciarmos Todos eles Pra te fazer feliz Nós renunciaremos os nossos Pra você Estar realizando os seus E acredite Todas as vezes que você cair A gente vai estar lá Pra te levantar Pra te reerguer E todas as vezes que você vencer Nós também estaremos lá Pra te aplaudir De pé Nós não te vemos como Nossa neta A gente te vê como Nossa filha A filha que Deus Que Deus nos deu Essa filha do coração Porque nós temos a certeza Que é assim que você nos vê Não como Não como vô e vó Mas como um pai e mãe É assim que nós queremos É assim que Deus quer É assim que a gente se enxerga Filha Feliz Aniversário Amamos você Pode bater palmas aí pessoal Eu acho que a Giovana Tinha que fazer um discurso Vocês não acham não pessoal? Vem cá Gi Confira em mim Palmas pra Gi aí pessoal Vem cá de meu ladinho Minha amiga Relaxa Respira E deixa o coração fluir Vou te dar uma moral Quer ver? Uma salva de palmas Espera aí Relaxa Opa Vai lá Gi Eu não sei Muito obrigada por tudo Sério Eu não me esperava Muito obrigada mãe Pai Obrigada por tudo Vocês Eu não sei Sem palavras Sério Eu não sei nem como Agradecer Muito obrigada por tudo Sempre Amo muito vocês Pode bater palmas aí pessoal Ah que bonitinho Eu queria que vocês cassem Todo mundo mais juntinho Eu sempre falo que As coisas mais importantes Na vida da gente Elas não estão atreladas A dinheiro E Às vezes as pessoas Escrevem tanta coisa No Facebook E no Instagram E aí você tem aquela Aquela vida social Extremamente fake É como se a sua vida No Instagram Fosse uma vida maravilhosa Então eu desejo Para muita gente Que as pessoas Tenham a mesma vida Ao vivo Do que no Instagram No Facebook Tem gente que se vangloria Que tem 5 mil amigos No Facebook Num conversa com 10 E a hora que precisar Mesmo Não vai ter nem 4 O que eu quero dizer Para você Minha amiga É valorize Cada minuto E cada segundo Da vida Não deixa nunca De dizer Eu te amo Para quem você ama Porque O ontem O ontem é história O amanhã É uma dádiva É uma dádiva